O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O sacanagem quer colocar você em ferro ou não colocar no hospital Mas o meu Deus vai transformar com a saúde e vai te dar saúde Ele salva, Ele cura, Ele transforma Levanta a tua mão A mão no açougue Quem entendeu a palavra de Deus aqui? O meu Jesus, hoje me convém entrar na tua casa O meu Jesus quer entrar na tua casa Abra a porta do teu coração Abra a porta da tua casa Deixa Jesus entrar Aonde Jesus entra, o mal não fica Não, você me entendeu Aonde Jesus entra, o mal não fica Aonde Jesus entra, a miséria vai embora Aonde Jesus entra, a confusão vai embora Aonde Jesus entra, reina a paz, reina a prosperidade E reina a transformação E reina a transformação em pedagos de Deus Quem entendeu, diga a glória a Deus Sempre esse hábito aí, a objetiva Duas coisas aqui que o meu Deus manda falar pra você Deixa Ele entrar na tua casa Amém Deixa Ele transformar a tua vida Amém Quem quer dizer que não é Deus Não é Deus Não é Deus O meu Deus manda falar com três pessoas aqui Que você não vai partir dessas em anos E fazer uma transformação em trabalhar de Deus Amém Você não vai partir dessa em quando Você não vai partir dessa em quando Você não vai partir dessa em quando Glória a Deus Glória a Deus Que amada Lembra de clama Bate palmas e da glória Aqui, presta atenção Se der um troço em você Segura aqui, papai Olha aqui esses três aqui Vai, bichão Se der um troço em vocês Presta atenção Se der Eu vou arrepender que é satanás Porque o meu Deus falou Que você não vai partir Enquanto não vê Eu quero que é satanás Eu prefiro não sentir Bate palmas e negócio Eu vou arrepender que é satanás Eu vou arrepender que é satanás Eu vou arrepender que é satanás Mas eu vou arrepender que é satanás Mas eu vou arrepender que é satanás Eu vou arrepender que é satanás Você começa a impedir A ação de Deus Cadê você? Glória a Deus Quer que eu explique? Glória a Deus Cadê você? Você pede a Deus Faz isso Pera aqui Faz isso Isso não está bom Não está horrível Na hora que Deus Começa a agir Que o palco Começa a cantar Dentro da tua casa Você começa a murmurar Ele falou que ia transformar a cadeia Lá da pior E o meu Deus E o meu Deus E o meu Deus Está falando com você Ele é para você Deixar ele Amém Quem lembra que eu falei aqui Sobre a irmã que chegou lá na igreja Quem lembra? A irmã chegou lá na igreja Pedindo que ela estava apanhando Do marido Quem lembra? Aí ela apanhava do marido Todos os dias Aí ela chegou E falou Pastor Mas não é do mais Todo dia Eu apanho do meu marido Aí me deu uma foto Para morar Eu falei Deus Deus Homem é esse bicho Ruinho Quebra essa cadeia De maldição Na vida desse homem Quema ele Oh pastor Eu creio que Deus Te ouvi Falei Amém Você crê Creio Então a senhora nunca vai apanhar Quem da Bíblia fala Creia no Senhor E estará seguro Creia nos seus profetas E prosperar Você tem que crer na palavra do homem Da mulher de Deus Sabia disso? Quem crê Diga glória a Deus Glória a Deus Três dias Três dias Quatro dias depois Ela volta Oh pastor E eu orando Mas primeiro E eu estava quase indo para o céu Estão que eu estava orando Aí ela Deu Para dormir Mas não Só está apanhando de novo Mas ela não Eles prenderam Meu marido Eu falei Pois é Mas a senhora está chorando Por quê? Depois você orou E ele me bateu E eles chamaram a polícia E ele Ele foi Ele bate cabelo Eu falei É abrindo Não é melhor Ele ir lá Porque é só ele apanhar a casa Oh pastor Tu é brincalhão demais Presta atenção Sabe Eu falei E outra coisa Eu estou pedindo você Para orar Sabe por quê? Porque eu fui lá E fiquei sabendo Eles prenderam ele ontem É Prenderam ele no mesmo No mesmo dia Eu orei para ele Eu orei para ele De manhã No mundo de manhã Primeiro da noite Aí quando foi ter essa fé Ela foi lá E ele estava reclamando Eu estou apanhando demais Eu apanho O povo está me arrebentando aqui Aí ela falou assim Eu pastor Estão batendo Meio demais Aí eu falei Eu sou garida Deixa eu lhe contar uma coisa É melhor a senhora Ele apanhar lá Do que a senhora apanhar aqui É verdade É verdade Aí já deu um sorriso Aí já deu um sorriso É Quer ver Você quer pedir um bióso para trabalhar Irmão Eu pedi Te prepare Irmão Deus está trabalhando Quando foi no domingo Eu dentro Eu dentro lá Tragando de manhã no domingo Ela aparece de novo Toda alegre Isso foi No domingo Terça-feira Ela foi lá Quando foi Um sábado Eu quero soltar nele Sábado Aí quando foi Na terça-feira Terça-feira Quando foi terça-feira Ela apareceu lá Aí eu olhando Ah papai Salva salvas Transforma Liberta Aí a Rosana Ela aparece Eu falo Ai meu Deus E tem mais duas Oh pastor Eu vim aqui Te agradecer Homem de Deus Eu vou agradecer Porque Ele foi Sobro Sábado E até agora Eu não tomei Um corinho Mas ela me agradeceu Júlio Mudei Que eu queria vocês Ela não pediu pra Deus Olhar Eu olhei Vai ganhei Quem tem que eu tiro Agora Deus Eu olhei Rosana Deus prendeu o cara Ele apanhou O pão cassou Voltou Um corte Isso Trabalhando até Foi um bom pra ela Deixa Deus Trabalhando Porque na hora Que Deus Começa Trabalhando Com a trilha Na tua casa Você começa Não foi isso Que eu falei Não Eu tenho costume De dizer O que é pão Não é no início O que é pão É o final Cadê você Achou que eu te esqueci Falta O meu Deus Está trabalhando Entendeu Por isso que eu contei Pra vocês E me enviar Falta mais O meu Deus Está trabalhando E você não tem O meu Deus Para você Deixar Deus Amém As duas Saíram E isso É isso Você tem um sonho Um sonho É mais bonito Tá O meu Deus Manda falar Para você Ele vai realizar Esse sonho Amém Amém São cinco pessoas É um sonho Esse sonho Olha Eu tenho o costume De dizer É o meu Deus Que está falando Mas na súbdica Esse sonho Que você tem É o sonho De Deus Amém Que Ele vai realizar Para você Significa Que o que Isso Significa Que o que você Deseja Do fundo Do teu coração Deus também Aprova Amém Amém Entendeu Agora vocês entenderam Falta mais uma pessoa Dá glória a Deus Isso Bate palmas Bate palmas Bate palmas Glória O meu Deus Me mostra Uma pessoa Com uma chave De ouro Dá glória a Deus Beleza É uma chave Que vai abrir Muitas portas Para você Levanta a porta O mais rápido Do que você Por causa do que eu morar Isso Manda Isso Bate palmas O meu Deus Manda falar Com quatro pessoas Aqui Não desista Amém Ele falou Que vai transformar Ele vai transformar Amém Cadê? Quatro pessoas Rápido Causando horário Ele falou Que vai transformar Pera aí Só dá mais uma irmã Rápido Glória a Deus O meu Deus Manda falar Com dois irmãos Aqui Três irmãs Só isso A tua bênção Está mais perto Do que você Imagina Ela está muito Mais perto Que você Imagina Dois irmãos E três irmãs E um é eu Deixa eu levantar Dois irmãos Está muito Mais perto Que você Imagina E aqui Mas que você Menos assustar Você já está Contando o livro Da vitória Aqui É isso mesmo Cadê? Aqui Falta mais duas irmãs E não acredita Não crê? Está muito Mais perto Disto Cadê? Levanta a mão Não quer? Eu quero Não quer Não acredito? Não creio? Todo mundo levantando a mão Só se eu levantava Até os pés Que é muito grande Meu Deus Não Está muito mais A bênção que Deus Já vai ter A bênção que Deus Tem reservado Para a tua vida Já está muito mais Certo que você Imagina E ela é muito grande Não quer? Um ano Eu só sei falar Um ano Tio também Não creio Não quer? Não acredita? Não acredita? Creme Bate Vocês são duas pessoas aqui Você tem vontade de adquirir algo Para dentro da tua casa Mas as condições financeiras Estão doídas Já pega o dinheiro aqui Já compra outra coisa Mas aquela coisa que você precisa Olha Eu não sei Eu não sei aqui O porquê que Deus está me mostrando Mas eu não sei se você tem Ou se tem alguma coisa a ver Com o móvel É móvel Eu sei que é móvel Mas o que Deus está me mostrando É uma máquina de lavada Que é o chiqueiro Mas ele não é que Deus Está falando Que você não tem máquina É essa a versão Para você também Não falar Ele é esse dia Porque eu tenho uma máquina Na em casa É essa a versão Mas ele está me mostrando Que é um móvel Ele vai te dar condições Para você colocar dentro da tua casa Duas irmãs e um irmão Ele vai te dar condições financeiras Lá O irmão já levantou a mão Ali Cadê? Mas o irmão não quer Irmãozinho está sentindo falta Agora é Deus Agora é Deus Deus Você tem o dinheiro? Você pega o dinheiro aqui Gasta ali Mas aquilo que você quer Você não consegue E o meu Deus está falando É isso Ele levantou a mão Bate palmas Jesus te amou a você Foi para a guerra Para a séria Glória a Deus Glória a Deus E o inimigo põe muito bebe em você Diga que é marido São duas pessoas aqui Cadê você? Um e o outro pai Deus poderá Isso O inimigo põe muito medo em você Para você repreender Isso não é de um homem Glória a Deus Cadê você? Glória a Deus Não quer Não acredita É isso Pátio Gófila Meu Deus está falando com três pessoas aqui O meu Deus está falando com três pessoas aqui Oh meu Deus Queima ele Queima ele Queima ele Quando eu digo Que eu consigo me pedir a Deus Para me queimar Preste atenção O meu Deus está falando com três pessoas aqui Que o que Presta atenção Que muitas pessoas Vão glorificar a Deus Glória a Deus E o que ele vai fazer através de você Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Anai a Sub Que anai tem pelo chão Glória a Deus Glória a Deus Pessoas vão ficar impressionadas com o que Deus vai fazer através de você Amém Amém Isso, Ananias Glória a Deus 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 Cadê o risco? Meu Deus, manda falar que é travesti Não quer? Obre-me que anaias Cubclam-te Amanto-nei Dei que subclama Lai-de-xandarai Cuidado Só isso Cuidado Cuidado com o que você tem falado Só isso Papai não quer falar só isso Para duas pessoas Cuidado com o que você tem falado Pensa duas vezes antes de falar Narava-sumpe que anaias e clama Glória a Deus Não quer? Glória a Deus Graças a Deus Eu expliquei quinta-feira lá na minha igreja A igreja eu posso passar Aqui tem eu Aqui tem um anjo Aqui tem um demônio Ele não tem poder de tocar em mim Mas ele tem poder de ouvir o que eu falo Para jogar contra ele Quem você entender não diga glória a Deus Glória a Deus É isso que as pessoas não entendem Ele não pode tocar em você Porque você está na casa de Deus Mas ele pode jogar aquilo que você fala contra você Diga aquilo Glória a Deus Entendi Ele é anjo caído Ele é anjo caído Mas ele não tem medo Cadê você duas pessoas Cuidado com o que você fala Meu Deus está falando assim Eu não sei porquê Mas você está perdendo bênçãos Glória a Deus Graças a Deus Mandará da súbia É mentira irmão Cadê você duas vezes antes de falar Antes de abrir a boca Cadê você? Porque aqui dentro Aqui dentro Deu-se uma promessa para a tua vida Eu cheguei lá fora Você fala outra coisa Aí o inimigo vem Pum Meu marido Marido Não é mesmo Cadê? Falta mais uma pessoa 9h20 O pastor ele é vinha Ainda bem que ele está lá dentro Semana que vem ele está aqui Não quer? Oh meu Deus Não desce Claro Glória a Deus Eu não sei se você tem dinheiro para receber Eu não sei Acho que eu não entendi Não sei da sua vida não Mas o meu Deus me mostra você receber Não tem dinheiro Ah meu Deus Glória Eu não sei de onde vai vir É uma prosperidade vinda de Deus Aí eu acabo aqui 15 pessoas É uma prosperidade de Deus É uma prosperidade de Deus A nada subterroia Declama churri Vida e caia Ei De rosto Declama churri E se a nada Declama subterroia Amém E o meu Deus Orienta Vai Ele manda falar Que vai vir no momento certo Na hora certa Para você Amém Glória a Deus Vai suprir a sua dificuldade Amém Amém Não manda Assume que a barra baixa Glória a Deus 15 pessoas Levanta a mão Pega ela Com fogo E eu espero Que Deus ativa Amém Márcia Aqui Amém Par Na minha De vermelho Para na sul E que as duas aqui As duas ali Sérgio lá Marcos lá As duas ali Aqui Amém Aqui Eu não sei como é Não pela pode não Nota essa revelação De onde vai vir Eu não sei Mas vai vir uma grande bênção Rosana Oh Ligia Naia Assúbia Falta mais duas pessoas Você acha que eu não contei? Eu poderia falar Mas não Cadê? Não quer? Não acredita? Isso Não quer? É uma Prostraga Meu Deus É quem quer dar Para você Aqui Toma você 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 Olha caricida Como é que meu Deus Estou acabou de voltar Agora Se você não tem Glória a Deus Eu vou te dar Um cascudo espiritual O meu Deus Meu Deus Subirá As suas necessidades E riqueza Em glória Toma você Amém? Amém! Que o Senhor te abençoe! Amém! Que o Senhor te abençoe! Amém! Que o Senhor te guarda! Amém! Que o Senhor te livra! Amém! E por último, para você bater palma e dar glória a Deus! Amém! Eu acabo de falar que você não corra atrás das bênçãos, mas que as bênçãos de Deus corram atrás das bênçãos! Amém! Amém! Fique em pé! Fique em pé! 9 e 25 também! Fique em pé! Fique em pé! Você que trouxe o seu voto à oferta, ó irmão, siga em pé em nome de Jesus, Irmão Paulo, eu trouxe o meu voto, eu trouxe a oferta aqui na casa do Senhor, eu quero ajudar a obra de Deus, quem por você aqui diga glória a Deus? Amém! Quem tem recebido o grande dispenso de Deus aqui diga glória a Deus? Amém! Tem cursos aqui a semana inteira, tem um maio, um sadarço nas mãos de Deus no domingo, né? Tem sido uma bênção aquilo decorrer da semana aqui no São Geraldo, Amém! A Efigênia, a Efigênia também está aqui, né? Você pronto a Efigênia! Tem irmão parecido ali, a Elza, irmão, o Fernando é com as mãos, Senhor, é nosso Deus e nosso Pai! Que oração é essa? Vamos, Senhor, é nosso Deus e nosso Pai! Vem abençoar a nossa vida, filha do Senhor! Joga por terra a miséria, joga por terra as maldições, joga por terra toda a obra do inimigo contra a nossa vida financeira, diga que é uma Efigênia, diga que é uma Efigênia! Sai da nossa vida financeira, Satanás! Que o Senhor te repreenda em nome de Jesus! Amém! Amém! Orra a vida financeira dos meus irmãos e das minhas irmãs! Tem com mim! Joga por terra! Presta atenção aqui, tem três pessoas, eu não sei se você vai levantar a mão! Você recebe o dinheiro com a mão, e vai embora na gota! É mesmo! E o meu Deus está falando, é porque você não ajuda a obra dele! Entendeu? Cadê você? Você vai levantar a mão? Eu não vou desistir não, por causa do orado! Presta atenção! Você pega o seu salário aqui, pega seu dinheiro aqui, e ele vai embora aqui! Quando você vai ver, não deu para fazer nada! O meu Deus está falando, que é para você fazer um propósito com ele, e te ajudar a obra dele! Ele vai honrar a tua vida financeira com a obra dele! Amém? Amém! São três pessoas aqui, pode ter mais! Se você acha que é com você, não passa a abençoar a casa de Deus, e Deus abençoar a sua vida! Amém! Amém! Fala comigo, Senhor Jesus! Amém! Amém! Eu repreendo... Eu repreendo... Eu repreendo... da minha vida... do meu mar... toda a miséria... toda a maldição... Tira lá na terra, a miséria... Fica lá na terra, maldição... Sai da minha graça! Tira, sai da minha graça! Tira, sai! Tira, sai! Tira, sai! Diga aí, oi Abenção de Deus Na minha vida Diga aí, oi, oi O melhor Essa é a ideia Fazendo churrasco é isso aqui Quem ajuda com alegria lá no céu Lá no céu Lá no céu Quem ajuda com alegria Lá no céu Que Deus Reconceçará E o Senhor Reconceçará Eu sou o Deus Reconceçará E o meu pai Reconceçará Quem ajuda com alegria Lá no céu 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 E o Senhor É o nosso Deus 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 Aqui olha Aqui está escrito aqui A ajuda de uma cesta básica Irmãos Essa pessoa Agora eu quero falar com vocês aqui também Tudo o que você faz Não é igual na outra Amém Que interessante que agora é Glória a Deus Preste atenção Eu estou olhando aqui Vocês que vêm aqui Principalmente na terça e no domingo Se cada um de vocês aqui Crucesse uma lata de óleo a um O outro uma pacote de arroz O outro negócio Nós já tínhamos dez Esqueçam pra vocês Irmãos Lembra de uma coisa Quando você ajuda as outras pessoas No seu momento difícil Deus envia pessoas pra te ajudar Amém Eu vou tocar a faca Porque isso aconteceu Quando você ajuda as outras pessoas No seu momento de dificuldade Você não precisa dividir ninguém O próprio Deus vai enviar pessoas pra te ajudar Amém Deus está me tocando aqui Se você puder na próxima terça-feira Eu vou trazer também Olha aqui Eu estou parado Mas eu vou trazer também Cada um aqui vai trazer Uma coisa Tá bom Nós vamos apresentar o Senhor Nessa vez Amém Quem pode Diga glória a Deus Amém E tem pessoas que contam a bênção Não está faltando nada Eu fazia a compra O marido é ímpio A pessoa vai na igreja Fazia a compra milha E o que que acontecia No meio do mês a compra acabava Depois que passou a levar Um pacote de arroz Por mês Depois que passou a levar Uma lata de óleo Até com o marido Que é ímpio Está bobo Porque ele falava Eu estou comprado Todo mês Antes da metade do mês Acabava Agora um mês e meio Dois meses Pra comprar uma nova Glória a Deus Não, você não entendeu Olha a prosperidade Você dá com a sua mão aqui E Deus te dá em dobro Amém Glória a Deus Que significa Amém Quem crê que ser Amém 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 Obrigado.